Justiça que o povo pedia em uma cidade de outro estado Era ali a central da desorde e até pra polícia era jogo pesado Praticavam terríveis delitos, os taides ordeiros fortemente armados E o progresso parou sob o tempo e o índice de crime estava avançado Numa venda de beira de estrada, esse fato se deu em pleno freneado Tava ali os bons no gatilho e aquele ambiente estava carregado Foi chegando um homem sem camisa e pelos presentes foi observado E pediu um refrigerante, foi mal atendido, pois tá mal trajado Na saída ele disse ao vendeiro com ar de temor bastante assustado A polícia já vem no meu rastro com toda certeza serei revistado Faz favor de guardar minha arma, que é de grande estima meu corpo importado Teu vendeiro esgordeu no balaio e atrás do balcão ficou bem guardado Pois presente que eu vi na conversa naquele momento o exemplo seguiu Guarda aí nossas armas também, vamos dar um golpe naquele esvadio Negociante foi recolhendo toda a grande parte do armamento frio E o balaio ficou pela boca e com uma toalha eu vender o tobreio Nesse instante chegou a polícia, foi grande a surpresa pros tais valentão E aquele homem sem camisa foi ponto de início da operação Ele então recuou-se dizendo, não é necessário em mim pôr as mãos Só de armas de vários calibre o balaio está cheio atrás do balcão Ao lavar a prisão em fragante e após o vendeiro ter sido enquadrado Disse o homem, o tal sem camisa, polícia é glória, bandido é atrasado Não me julgue que sou em dedo duro, só fui personagem de um esquema montado Aos senhores então me apresento, eu sou doutor no marco novo delegado Valeu gente! Obrigado! Valeu!